FITURA O sangue que corre no meio das minhas veias é sangue de trabalhador Filho de Nordeste no meu negocio é muito bem meu valor Esses caras se agem superior só porque eles moram no centro Pra esses manas eu só tenho um recado É aí, a, a, ai Eles me chamam de novo Chico porque eu sou o caranguejo do tram Tirando o cu no teste da lama e coloca no dia ele merece Eu acabei de começar, não conheço, mas sei quem é Cresci na terra do e foi, foi, e é Rapadura é doce, mas não é mole não Melho atravessa a calçada, se eu tô com os irmão Minha calça tá arriada, deve ser os tijolão Porque eu sou considerado muito mais que lampião Vivo muito a minha vida, sem me envolver em coisa errada Se eu morrer de morte morrida e nunca de morte matada Se esse filho do cranco vir freixar com a minha cara Vai conhecer meu dedo mole, eu vou mandar ele pra fala Fim de rapada Que tentação, minha galega me beijando feita abelha E a lua caboeta pela brechinha da telha Espantada com o tamanho do seu porco Mais que esse cara aqui, nunca vi, nunca ouvi Inressível, fez fluir, ainda quer falar de mim Quero ver, assumir, a resposta disso aqui Coloco o mangue no brêmio e ainda vão falar de mim Ainda vão falar de mim, falem bem, falem mal Modernizar o passado é uma evolução musical Meu Manu Francisco, ele já sabia Ele tinha certeza que eu ia cantar um dia Tipo a profecia Que aconteceria? Nó 10 anos à frente dessa mercatologia É que há muito tempo atrás se falava em bandidoso Há muito tempo atrás se falava em solução Há muito tempo atrás se falava em progressão Há muito tempo atrás eu via na televisão Eu via televisão Eu via televisão Eu via televisão Esse som nasce no litoral 081 O Mugue Beat ainda vive Ainda vive em mim Veneza brasileira Ela é terra dos altos qualquer Aquela fé Ela me rodeia Dança do pé Dança brega a noite inteira É o que ela quer Eu quero mais dinheiro do que ela acusa Em toca desse malato embaixo da blusa Tô fazendo virar, isso aqui não é luz Como é de olhar no meu olho, trape igual medusa Veneza brasileira Ela é terra dos altos qualquer Aquela fé Ela me rodeia Dança do pé Dança brega a noite inteira É o que ela quer Eu quero mais dinheiro do que ela acusa Em toca desse malato embaixo da blusa Tô fazendo virar, isso aqui não é luz Como é de olhar no meu olho, trape igual medusa Tô fazendo virar, isso aqui não é luz Kao Não soube